Sua máquina de costura, Elgin, travou e parou do nada de costurar? Vem comigo que eu vou te mostrar quatro coisinhas que podem estar acontecendo com a sua máquina. Vou explicar um pouquinho o que que tá acontecendo e essas quatro opções pra você conseguir arrumar e voltar a costurar de novo com a sua máquina. Já aconteceu comigo, eu aprendi e tô vindo aqui compartilhar pra você resolver o seu problema. Oi sofrinhas, tudo bom? Eu sou a Rati e sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no canal. Bom, tô aqui com a máquina que é essa daqui, a Elgin Zig Zag. Ela tá um pouquinho diferente porque a gente já fez uma série de vídeos aqui no canal, inclusive a gente fez a transformação dela, então ela tá rosinha assim toda bonitinha. Mas é essa que vocês estão vendo aqui na tela, esse modelinho daqui, Elgin Zig Zag, creme com verde. Já aconteceu isso comigo algumas vezes e eu quero mostrar pra vocês o que pode estar acontecendo. E vou explicar essas quatro opções pra vocês tentarem resolver. A primeira delas, o que mais acontece nesse modelo em específico de máquina é na lateral do volante, tem um parafusinho e tem uma trava. O que que acontece? Eu já vou ali na máquina mostrar pra vocês, mas só dando um resuminho, uma explicada, é que acontece o seguinte. Tem esse parafusinho dessa travinha que ele segura ela, aí a gente consegue travar girando e destravar girando ao contrário. Essa trava é pra gente conseguir utilizar onde enche a bobina e aí a gente trava pra máquina não ficar costurando enquanto a gente enche a bobina. Aí você gira de novo e você consegue continuar costurando normalmente. Acontece de vez em quando desse parafusinho soltar e aí a máquina trava, para e não costura mais. Você tenta fazer de tudo e a máquina não costura. Essa primeira coisa que aconteceu muito comigo quando eu comecei a utilizar essa máquina e eu descobri que apertando esse parafusinho a gente consegue resolver ou temporariamente ou de vez. Vamos pra máquina que eu vou mostrar essa primeira opção. A máquina é essa daqui, tá rosinha, mas é o modelinho que eu mostrei pra vocês, o jeans zigue-zague. Aqui a gente tem o volante e aqui a gente tem aquela travinha que eu falei, onde tem o parafusinho. Esse parafusinho fica aqui onde a gente consegue girar e puxando pra frente. Ele faz um barulho, faz um cleque, às vezes é mais alto, às vezes é mais baixinho. Ele faz um cleque de que tá soltando essa travinha. Quando essa travinha solta, a gente pode vir aqui e empurrar pra lá, colocar a linha e encher o carretel. Essa trava é pra que o pezinho daqui não fique descendo e subindo a agulha enquanto a gente tá enchendo a bobina. Então, às vezes você tá costurando uma roupa, você pode deixar sua roupa aqui, soltar essa travinha, empurrar e encher a bobina, sem com que fique aqui costurando. Essa trava é pra isso. Só que já aconteceu comigo várias vezes dela soltar sozinha e do nada a máquina parar de funcionar. E como eu não sabia a primeira vez, eu achava que a máquina tava com algum problema. Até que fuçando, 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 eu descobri que essa travinha tava soltando sozinha enquanto eu costurava. E aí, eu descobri, vim aqui, apertei e a máquina voltou a funcionar normalmente. Só que isso não é pra tá acontecendo. Isso acontecia porque esse parafusinho pequenininho daqui, ele tava meio frouxo. Então, várias vezes eu tava costurando, do nada, soltava trava e parava de costurar. Tava costurando, parava de costurar. Então, era esse um dos problemas que mais acontecia com essa máquina daqui. Eu resolvi esse problema a princípio apertando. Eu apertei um pouquinho esse parafuso. Não pode ser muita coisa, por quê? Eu levei no técnico pra arrumar, ele apertou tão forte esse parafuso e não funcionava mais essa alavanca. Não tinha mais essa opção. Porque o cara apertou demais, falou pra mim que, ah, era assim mesmo, que não ia mais dar pra usar, não sei das quantas. E eu falei, gente, não é possível, né? Eu soltei um pouquinho, deixei ele apertado, mas não muito, e voltou a funcionar normalmente essa trava. Então, o que que acontece? Se o parafuso tiver solto demais, vai ficar fazendo esse treque, vai ficar soltando toda hora. E você vai ficar toda hora parando de costurar, porque na hora que solta essa trava, a máquina aqui, ela para de costurar. Então, se ele tiver frouxo, a máquina vai ficar toda hora parando de costurar. Se você apertar um pouquinho, você vai conseguir soltar a trava e apertar de novo a trava. E se você apertar demais esse parafuso, essa trava aqui não funciona mais. Se você apertar muito, 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 fica duro aqui e você não consegue mais utilizar essa trava. A trava nada mais é do que você utilizar ela pra encher a bobina e aqui ficar paradinho sem ficar costurando. Pra não quebrar agulha, porque você tá com a roupa aqui costurando e quer encher a bobina enquanto tem uma roupa na máquina. É pra isso. Então, essa é a primeira opção. Se for esse o caso, testa, aperta um pouquinho esse parafuso. Faz o teste pra ver se tá fazendo barulhinho, se tá destravando. Aperta de novo pra ver se tá travando. Costura, que pode ser que esteja acontecendo isso. Outra coisa que pode estar impedindo também a sua máquina de costurar direitinho, tá travando, não costurando direito. É essa correia daqui que liga o volante ali no cantinho, ó. O motor, tá vendo que ela vem daqui e conecta aqui no motor. E já aconteceu comigo também, dessa correia que eu acabei de mostrar, tá muito ressecada, meio trincando. E aí, se começar a trincar e ela ficar, sabe, meio solta, meio frouxa, ela não vai girar o volante também. Ela até chegou nessa época a fazer um barulhinho de costurando, tipo, um barulhinho assim, sabe, de que você pisa no pedal. Ela faz um som de que a máquina tá funcionando, você ouve o som de que tá funcionando, mas parece que ela dá uma patinada. Às vezes até quer costurar, mas para de costurar na hora. Ela meio que patina, sabe, você ouve um barulho de que a máquina tá patinando, tá tentando costurar, mas não consegue. Pode ser que o segundo caso, se não for a questão do parafusinho que eu acabei de ensinar, verifica essa correia aqui. Se não tá na hora de trocar, é coisa bem baratinha mesmo, é fácil de trocar em casa também. Pode ser que seja a correia que esteja trincada, esteja meio velha, e ela tá meio que sambando, patinando ali. E faz com que a sua máquina não costure. Essa é a segunda opção, tá bom? Se na terceira opção a sua máquina não estiver costurando, ela até começou a costurar e parou, ou então você ligou a máquina e tá fazendo o som de que o motor tá ligado, mas não tá movimentando, pode ser que dentro dessa região da máquina ela esteja precisando lubrificar com óleo, com graxa. Às vezes a pessoa deixa muitos anos a máquina sem funcionar, ou então sempre costurou, nunca colocou um olhinho dentro da máquina. Pode ser que sua máquina não esteja funcionando por isso. Às vezes tem o som do motor, você sabe que o motor não tá queimado, que ele tá funcionando, mas às vezes ela não se movimenta, ela meio que trava, porque tá faltando lubrificar. Se for esse o caso, eu vou deixar no i no card, aqui no cantinho da tela, que eu já fiz um vídeo, tem uma série de vídeos nessa máquina daqui, mas eu já fiz um vídeo ensinando a lubrificar. Inclusive, é com esse olhinho daqui, olhinho pra máquina, ensinei bonitinho a limpar, lubrificar, verifica se não tá faltando dar uma limpeza, passar um olhinho, uma graxinha dentro da máquina, que isso daqui pode resolver muitos dos seus problemas. Sim, no último caso, uma das outras coisas que eu acredito que possa ser, é se queimar o motor da sua máquina. Às vezes, você liga e não ouve barulho, vê que tá ali meio silencioso, aperta o pedal, coloca na tomada, a tomada tá funcionando, você coloca outra coisa na tomada e tá carregando o celular, tá funcionando a tomada, não é a tomada. Você conecta, dá uma mexidinha, vê se não tá com mau contato a tomada da máquina, e não é, verifica que é do lado, desencaixa e encaixa de novo, vê se não tá do lado contrário, vê se tá do lado certo. Se você testou a tomada da máquina, testou aqui, aonde pluga, nessa parte aqui da máquina, tá com a correia certinha, você verificou o parafusinho, sua máquina tá lubrificada, tá limpinha, tá tudo certinho, mas não tá fazendo o barulho, pode ser que sua máquina parou de costurar do nada, no meio de uma roupa, no meio de uma costura, ou pode ser que você esteja ligando, ela não esteja mais funcionando, porque pode ser que o motor da sua máquina tenha queimado. Essa é a última das hipóteses, pode acontecer, eu já tava costurando, alguns anos atrás, tudo bonitinho, do nada ela parou de funcionar, e aí eu fico procurando, 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 comprei outro motorzinho, às vezes o pedal também, esse pedal que fica aqui, ó, já aconteceu comigo com a overlock, do pedal da máquina não está funcionando, e aí eu comprei outro, coloquei na máquina e ela voltou a funcionar normalmente. Então, em última hipótese, verifica se não é o seu pedal que tá com problema, que tá com mau contato, que não tá funcionando, se não é o motor da máquina, que é aquela partezinha redondinha que fica ali atrás, que queimou, já aconteceu de queimar do nada, no meio de uma costura, fazendo roupa, parou de funcionar. Às vezes, se tiver com muita poeira, pode ser que esquenta o motor da máquina, e aí fica até um cheirinho assim, meio de queimado, sabe? Porque esquentou demais o motor, sobrecarregou demais a máquina, porque ela não tá limpinha, não tá lubrificada e tal, então pode ser que isso também acabe esquentando, ela parando de funcionar por um tempo, às vezes volta, às vezes queima, tá? Então, são essas opções que vocês devem verificar pra poder resolver esse problema na sua máquina. O que mais acontecia frequentemente comigo era o probleminha do parafuso, tá? Mas já aconteceram essas outras opções também, então eu vim aqui alertar vocês, pra vocês sempre manterem a máquina limpinha, bonitinha, arrumadinha, verifica tudo que eu falei, que pode ser que alguma dessas dicas que eu falei seja a solução pro seu problema. Comenta aqui se você tá tendo algum problema com a sua máquina, pra você tá precisando de ajuda com alguma coisa, que eu trago mais vídeos no canal, tá bom? Deixa o like aí, se eu te ajudei de alguma maneira, e precisando, tô aqui nos comentários, tá bom? Beijinho, cheio de fofurinha, e eu espero que eu tenha ajudado. Não vai embora não, tem dois vídeos aqui na tela pra vocês assistirem, de máquina de costura, continua maratonando os vídeos aqui do canal, que pode ser que algum desses vídeos vá te ajudar. Tchau. Tchau.